E eu estou aqui para mais um vídeo e hoje eu vou mostrar aqui para vocês neste vídeo Novas skins aqui no Minecraft Eu espero que vocês gostem, deixe o like, se inscreva no canal e ative o sininho para receber todas as notificações Então eu vou começar mostrando Eu só vou entrar aqui nos mapas e vou mostrar para vocês, já volto Então galera, voltei aqui e olha essa skin aqui Eu tenho uma blusa aqui, gente Essa é a skin que eu fiz Agora eu vou colocar aqui de trás para vocês verem Peraí Olha gente como é atrás nas minhas costas Agora eu vou mostrar outra skin aqui e já volto também, gente E essa blusa aqui é minha verde, a calça é azul E minhas botinhas aqui é, deixa eu ver, cinza Aí, então eu já volto Olha gente, essa camiseta, eu estou com a camiseta preta Peraí Olha, essa é a minha camiseta preta E aqui a calça e as botinhas estão normais Mas eu só troquei aqui de blusa Olha que legal Minha blusa É Agora eu também vou pegar outra e já volto Galera, eu botei aqui E olha essa skin Eu tenho uma blusa rosa Eu tenho uma blusa rosa, uma barba E tenho um taparolho Eu sou pirata Gente, essa skin ficou muito legal, achei ela legal mesmo E agora eu vou trazer a skin da Alex Tem duas skins da Alex Então espero que vocês gostem e eu já volto Gente, olha essa skin da Alex Gente, olha essa skin da Alex Ficou muito legal Olha Eu sou a Alex Olha É um vestido aqui que eu fiz um vestido azul Vamos ver Fiz aqui um vestido azul E as botinhas eu não fiz nada não Nem com o rosto Agora eu vou trazer a outra skin Olha gente, essa skin da Alex Ficou muito legal também Aqui é um vestido rosa agora Não é um vestido mais azul Mas então foi isso galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se lhe gostou, deixe seu like E... É... Eu vou trazer um vídeo com as skins aqui, tá bom? Sobrevindo com as skins Então foi isso e tchau Tchau